Enfim, pessoal, temos novidades aí em relação à investigação e as informações anônimas que foram apresentadas a respeito da corretora Binance. Binance rebate matéria da Reuters e nega alegações de lavagem de dinheiro. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo? Come on, man. Em criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real. Calda sua criptomoeda direto e rápido pela Kamani. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Fala, galera, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e não custa nada para você. É só rolar um pouquinho para baixo, dar uma apertadinha no botão e vamos lá. Bom, pessoal, o assunto de hoje é polêmico. A Binance em si é uma corretora um tanto polêmica, porque até então ela não solicitava o chamado KYC, que é a questão de verificação de documentos. Então, por consequência, antes disso, uma só pessoa, ela conseguia abrir várias contas. E isso nada mais é do que uma grande camada de liberdade que ela tinha dado aos usuários. Mas, recentemente, depois de muita pressão regulatória, ela decidiu ceder e andar por um outro caminho, pedindo a verificação. Então, muita gente que gostava desse viés em torno da publicidade saiu da corretora e muitos que queriam isso entrar na corretora. E eu sei disso porque eu acompanho várias estatísticas em relação à Binance, porque eu faço parte lá do programa de afiliados. Inclusive, se você não abriu sua conta, utilize meu link para se cadastrar e você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, e o próprio Sizi, que é CEO, fundador e idealizador da Binance, ele mesmo já havia avisado. Olha, eu vou até colocar um outro CEO aqui no meu lugar, algum que tenha experiência com a área regulatória. Mas agora, aparentemente, está rolando uma investigação a respeito de alguns órgãos regulamentadores sobre a Binance, para ver o que rolou antes dela pedir o chamado KYC. Porque, até então, ao mesmo tempo que você tem liberdade, existe gente que vai se aproveitar dessa liberdade para realizar alguma atividade ilícita. Então, um cara que, por exemplo, roubou criptos de alguém, ele vai ter preferência em trabalhar com essas criptos dentro de uma corretora que não peça verificação de documentos. Então, o pessoal olhou e falou assim, ah, vamos dar uma olhada aí no histórico da Binance. E é o seguinte, gente, é impossível uma corretora saber se o dinheiro está vindo de uma atividade ilícita ou não, e ela realmente não tem culpa nisso. Volto a dizer, a Binance não está falando que eles são santinhos e tudo mais, nunca cometeram crime, isso daí eu não sei, nem posso dizer a respeito dessa corretora. Mas a grande questão é o chamado discurso enviesado. Por quê? Nós temos hoje a mídia a nível mundial, que é uma mídia totalmente progressista, é uma mídia a favor de Estado. Então, o olhar que eles utilizam para observar o mundo é um olhar totalmente diferente do que pode ser a realidade. Eles têm um ponto de vista deles, eu respeito plenamente o direito deles falarem o que quiserem, não as opiniões necessariamente. Mas a questão é, eles vão lá e pegam algo que traz liberdade, como por exemplo, criptomoedas, e falam, olha, criptomoedas são um grande risco para a sociedade, para os bancos, para o sistema atual financeiro. E a grande pergunta é, realmente as pessoas estão satisfeitas com o Estado, com o sistema atual financeiro e com a forma com a qual os bancos estão trabalhando? Então, com isso, você percebe que eles estão olhando o mundo com uma lente diferente do que talvez seja a realidade. Em relação a Binance, eu penso que está acontecendo a mesma coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler um trecho aqui da matéria publicada no Cointelegraph, e logo em seguida a gente faz alguns comentários a respeito. A exchange de criptomoedas Binance publicou uma longa resposta a um artigo publicado pela Reuters, que afirma que a exchange tem sido um hub para hackers, fraudadores e traficantes de drogas, dizendo que há pelo menos 2,35 bilhões de dólares em fundos ilícitos lavados dentro da exchange. Em uma postagem no blog, a Binance abordou a questão e observou que as alegações do artigo não são apenas falsas, mas também são tentativas de certas partes interessadas de enganar o público em geral, espalhando a desinformação. A Binance escreveu, Nós sugerimos que você ignore os autores e especialistas que escondem dados, confiam em vazamentos convenientemente não verificáveis de reguladores e alimentam o culto da paranoia cripto por fama ou ganho financeiro. Em vez disso, basta olhar para os fatos. Bom, e fazer o que? Realmente a Binance está certa, porque até então é muito fácil eu chegar e falar que, olha, eu tenho fontes anônimas que apontam que tal coisa aconteceu, opa, né, daí joga aquela bomba no ar, eu zooco a imagem da empresa que eu quiser estragar, eu trago uma ótica que muitas vezes é diferente da realidade e está tudo certo. Agora, uma pessoa ter coragem de pôr a cara lá e falar assim, olha, a Binance, ou a empresa tal, ou a moeda tal, ou a instituição XYZ é corrupta, fez tal coisa, fez... Daí ninguém tem coragem, né? Não tem coragem, na hora de mostrar a cara é outra história, né, rapaz? E justamente a Hilter se baseou em informações de fontes anônimas, né? Nossa, que conveniente! Porque, sinceramente, se eu sou uma pessoa mais pró-estado, digamos assim, alguém vai lá e fala mal de mim, eu processo a pessoa. No meu caso, eu tenho a preferência de não processar ninguém, eu acredito que todo mundo pode falar o que quer, fala o que quiser, só que eu também tenho o direito de falar da pessoa, pura e simplesmente. Então, se alguém falar alguma coisa, eu vou lá e respondo. É muito simples. Se a pessoa vai lá e inventa uma mentira, eu mostro a prova, ó, tá aqui, o que você tá falando aí? Agora, quando mete essa de fontes anônimas à ponta, aí não dá, né, cara? Aí realmente fica complicada a situação. Não tô falando que a Binance tá certa, não tô falando que ela não cometeu ações ilegais, não é isso. Só tô falando que tem muito interesse por trás dessa mídia brasileira e gringa, então fica esperto. Mas olha só, você tá ouvindo o que tá acontecendo agora? Presta atenção, presta atenção. Eu acho que eu tô ouvindo o barulho do like chegando. Você vai deixar o like? Então aproveita e deixa o like agora. É sério, por favor, deixa o like aí, isso ajuda demais. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa aquilo lá que eu já falei. E coloca aí nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Muito obrigado e até mais. E aí E aí Obrigado.